Meus amores, bom dia pra vocês. Tomei um susto hoje. Viemos no terreno. Gente do céu, viemos na nossa casa, né? Eu fiz no terreno. Adiantou um monte de coisa, gente. Já tá o muro quase todo pronto do quintal da casa. Mas antes eu vou mostrar pra vocês, olha a parede do nosso quarto já pintada. Todo assim, de massa branca, né? Eles dá bom pintar. Mas já tá tudo com massa branca, porque eles pintam. Que é onde respingam alguma coisa assim, eles pintam, ó. Onde tem um sujinho de cimento, mas já botou os portais todos na casa. Olha o Antônio. Antônio, eu tô no fogo andando pra lá e pra lá. Gente, descobrimos também, já secaram a parte da nossa área. Aqui, o portal, o portal do nosso banheiro já colocou. Já colocou a pedra de granito aqui na janela, ó. Onde vai botar a janela de blindex, né? Aqui. Vamos ver mais coisa aqui. Cheguei aqui agora emocionado, eu tive que ligar a câmera rápido. Ó, o Toito tomou no banho. Toma banho, Toito. De roupa não dá. Nem sem água, nunca mais sem água. Ó, botaram a pedra de granito ali, que o Toito tá mostrando ali, ó. Botaram a pedra, o Toito tá namorando aí na nossa casa. Nós namorando a nossa casa. Namorando o banheiro. Nós vamos namorar o banheiro dele lá. Olha, gente. Praticamente nossa casa pronta. Pintaram as paredes, gente. Pintaram. Emaçaram toda a parede já, ó. Pra começar a pintura aí, ó. Já emmaçaram. Tudo no esquema. Deixaram espaço pra rodapé embaixo, ó. Nossa, mãe. Tomei um susto. Tive que vir correndo mostrar. Olha a nossa sala, gente. Olha a nossa sala aí. Toda pintada aí. Toda emmaçada. Gente do céu. Olha essa vista aí. Olha a vista dessa casa aí, gente. A gente daqui de fora. Chegando de fora de casa, a gente tendo a visão pra dentro. Olha aí. E o Toito tá lá de meia esquina, lá, ó. Tá querendo namorar a casa, não tá querendo namorar pra você viver. Não tá querendo namorar o quê? Olha, gente. O Toito falou que vai fazer um rango. Faz uma comida aí, Toito. Faz um café aí pra gente. O que você vai fumar? Agora vocês vão tomar um susto que a gente vai vir aqui fora mostrar pra vocês o andamento já do quintal. O andamento aqui fora. Eu tomei um susto. Eu quase chorei na hora que eu cheguei, que eu vi o muro levantado da casa. O muro aqui da lateral já pronto. Olha aqui. Deixa eu virar a câmera melhor que vocês vão ver bem melhor. Amor, o que você tá fazendo aí? Tô namorando a obra. Meu amor, você conhece o que é editado? Tem a Maria chorando. Essa aqui é a Rúbia chorona. Hoje eu tive que chorar, gente. Hã? Hoje eu tive que chorar porque quando eu cheguei, eu tinha tanta coisa adiantada na obra, mas tanta coisa adiantada que eu fiquei emocionado. O Toito nem deixou eu gravar na hora que eu cheguei. Tchau. 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 responde vem lá vem na beirada daqui dessa linha aqui ó essa linha aqui vai vindo por aqui ó Vai vir até aqui Esse pedaço aqui A gente vai ter Esse pedaço aqui todo no fundo da casa Gente, vai ficar um espaço bom aqui Aqui nós vamos ter terra Então já fazendo presente Ele pode usar Tudo aqui Mostra daqui pra dentro Olha que lindo Vai no quarto Meu amor, bom dia pra vocês Gente, hoje eu vou mostrar pra vocês Um monte de gente aí no comentário Do vídeo da batata frita Pediu pra gente mostrar Dona Rubensora não mostrou ainda Qual A maneira do cozimento Da batata pra congelar Vou mostrar a maneira correta Meus amor Que vocês vão congelar a batata de vocês E não vai desmanchar na hora de você fritar Ou botar no forno No frango Vocês vão ver Eu coloquei a água Já fervi aqui A água já começou a ferver Que eu quero mostrar isso pra vocês Ó Ó Botei a panela de água aqui Ferver Então Eu tinha umas batatas na geladeira fresca E cortei Cortei não Pasquei Agora eu vou cortar ela Vamos supor De qualquer maneira que você quiser A batata Ou piquei Ou quadradinho pra maionese Ou 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 palito Eu vou fazer em quatro Eu vou fazer em quatro A batata assim Ó Eu cortei em quatro Você pode cortar do tamanho que você quiser a sua batata Só que eu vou botar tudo junto Até as maiores assim Eu vou cortar assim Palito grosso Eu vou cortar Antes que a batata Baixe bunda ali Eu pego e vou dar uma cortada nela Essa aqui cortei em quatro também Porque não tá muito grande Ó A água já tá pulando aí Ó A maneira correta Igual essa batata aqui Tá meia grossa Ó Eu posso fazer palito Eu cortei no meio E eu vou fazer palito em três aqui Porque às vezes uma batata grande Não tomo o mesmo tempo de cozimento Que a batata Menor, né? Essa aqui é grande Posso cortar em quatro também Eu vou passar uma agulha nela aqui Repara não Que eu tô com louça na pia Que eu vou arrumar cozinha ainda Eu cortei Cedo Mas nem sobrancelha ali Eu não cortei Não pintei Nem pra fazer esse vídeo pra você Ó A água fervendo Você vem, ó Você joga as batatas Jogou as batatas? Olha só Assim que você joga a batata É claro Ela esfria um pouquinho Porque ela Tá fria Era a batata que tava na geladeira E eu vou esperar uns minutinhos Ela fervir Conforme eu joguei Ela esfriou Ela esfriou a água Então eu vou esperar Ela começar a ferver E vou mostrar a vocês agora O tempo Como que vocês vão fazer essa batata Meus amor Olha isso aqui Ela começou a querer ferver Tá vendo? Ela começou a ferver Pronto Já tá a hora de você tirar Quando você coloca ela aqui dentro Que a batata Dá uma esfriada rápida na água Aí você botou Você espera Ela começar a ferver Ela começou Olha lá Começou da bolha de fervimento Olha lá Tá vendo? Já tá na hora de você tirar a sua batata E você vai tirar Você vai tirar Vai escorrer E já vai colocar numa água fria Pode ser água É água comum mesmo Água fria Não precisa ser água gelada não Tá? Não precisa ser água gelada Ó Escorri a batata Você não vai deixar quente assim Por quê? Porque o calor Faz ela continuar cozinhando Tá bom? Então O que que eu vou fazer aqui? Eu já vou pegar Vou botar um pouco de água fria Vou colocar um pouco de água fria Aqui na panela Ou na bacia Você que sabe Bota onde você quiser E você já vai Dar um choque Pra sua batata Se manter fria Tem que ser Nesse ponto aqui Gente Pra batata Pra você congelar Essa água fria aqui É só pra ela Não continuar cozinhando Entendeu? A batata já tá No ponto Pra congelar Aí ela esfria aqui Você congela Você coloca Ela aberta Num tabuleiro Né? Congela E depois coloca Numa sacolinha Não pode ser que sabe Não tem segredo A batata Mas o tempo É esse só É poucos minutos mesmo Aqui já afastou O cozimento dela Não preciso nem colocar Mais água fria Porque eu não cozinhei Muita batata Aqui tem um pouco Mais de um quilo De batata Né? Tem um tantinho Até bom Ela esfriou um pouco Você vai escorre Escorre a sua batata Deixa ela esfriar Deixa ela esfriar E você já pode colocar Pra congelar Porque o congelamento Ele dá tipo Parece que dá uma cozinhada Nas coisas, né? Então é só isso Que você precisa Pra você congelar A sua batata Sem sal também Não tem sal, tá? Esse aí É o jeito Que eu congelei Que deu super certo Então é só isso E aí